Fala, investidor! Tudo beleza com você? Augusto Coelho na área para mais um vídeo e vamos para a análise de mais uma rodada da La Liga, pessoal. Na rodada passada, na 30ª rodada da La Liga, no mercado de handicap, apesar dos canteiros, não tivemos um bom resultado, né? Tivemos cinco entradas e somente um green. Foram quatro heads aqui. Tivemos heads no jogo do Levante, que foi goleada no Vila Real. Tivemos um head aqui no Atlético de Madrid-Alavés. E tivemos mais dois, que foi a goleada do Barcelona em escanteiros no Sevilha e o Sociedad no Espanhol. Beleza? Mas para a 31ª rodada, pessoal, já temos aqui os nossos jogos começando hoje, dia 8 do 4, e indo até o dia 11 do 4, na segunda-feira, beleza? Beleza? Começando aqui com o jogo Sevilha e Granada, né? Nós... aqui, ó, Sevilha e Granada, certo? Headcap menos três aqui. E acompanhando os quatro jogos na manhã, quatro jogos no domingo e finalizando na segunda-feira, né? Real, Valecã, Raio Valecã e Valência, beleza? E depois de preenchido, né, pessoal? Como vocês sabem, preenchimento rapidinho. Nós já temos aqui seis jogos com valor, certo? São eles, né? Headcap asiático mais três no Granada, contra o Sevilha. Headcap mais zero do Malhoca contra o Atlético de Madrid. Headcap mais um e meio do Alavés contra o Osasuna. Headcap mais zero do Elche contra o Seucedar. Headcap mais dois do Levante contra o Barcelona. Headcap mais um do Valência contra o Valecano, tá? Uma unidade em cada um, sendo que são handicaps asiáticos de escanteios, beleza? Vocês podem estar fazendo essas entradas na Pinnacle. Se não tem conta na Pinnacle, tem um link aqui embaixo que vocês podem abrir a conta de vocês, beleza, pessoal? É isso aí, vídeo curto e rápido, como vocês já estão acostumados, beleza? Espero que vocês tenham um excelente final de semana aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa seu like aí, né? E comente se você tiver alguma questão, alguma dúvida aí. Pode comentar. Essa plena está disponível para vocês poderem trabalhar em outras ligas. E estaremos de volta aí na próxima rodada, valeu? Um forte abraço e até a próxima.